Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Projeto de Lei nº 5.027, 2017, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei nº 5.026, 2017 e o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei nº 4.331, 2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação e, em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos e aos demais interessados por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido a compor a mesa a agente de orçamento da chefia de gabinete, a senhora Ivone Raque. Convido a compor a mesa o chefe de divisão administrativa, Cristiane Megali. Informo aos nobres pares e à imprensa presente que o senhor chefe de gabinete do executivo se encontra hospitalizado e não poderá participar dessa audiência e, representando o chefe de gabinete, o senhor Jurandir, a senhora Ivone Raque, com a palavra para a sua apresentação. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uma explanação breve do que nós temos no nosso orçamento 2018. A chefia de gabinete tem por objetivo coordenar as atividades referentes ao apoio administrativo e atendimento interno e externo. Também de disciplinar a organização de eventos e festividades relacionadas ao gabinete do prefeito e de assessorar o senhor prefeito em assuntos de natureza política. A chefia de gabinete tem em seu orçamento apenas um programa, que é o de gestão administrativa operacional do gabinete do prefeito. O objetivo deste programa é de prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais, visando a implementação e gestão de seus programas finalísticos. Também propiciamos a administração pública a melhores condições de gestão de seus programas finalísticos. Então, no nosso orçamento nós temos dentro deste programa duas ações, que é a gestão e a administração do gabinete do prefeito e serviços do cerimonial. Os recursos estão distribuídos da seguinte forma, despesas correntes nós temos R$ 3.951.732,93 e de despesas de capital R$ 65.000. As despesas correntes, elas estão distribuídas entre pessoal e encargos, que são em torno de R$ 2.716.732,93, de diárias de viagens R$ 80.000, material de consumo R$ 94.000, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas R$ 20.000, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 10.000, de passagens de locomoção do prefeito ou de representantes, nós temos R$ 100.000, serviços de terceiros de pessoa física, R$ 50.000, outros serviços de terceiros que seriam pessoas jurídicas, R$ 871.000, obrigações tributárias e contributivas, R$ 10.000. E de despesas de capital, nós temos equipamentos e material permanente, R$ 65.000. Do total do orçamento do município, a chefia de gabinete tem 0,09% do orçamento. No montante, serviço de cerimonial, nós temos R$ 920.000,00 de custeio, e a gestão e administração do prefeito, os R$ 380.000,00. Do exercício de 2017 para 2018, nós adequamos o nosso orçamento, o mais próximo da realidade que nós estamos hoje, tanto em serviços de manutenção da unidade, no geral, e como exemplo, nós reduzimos algumas despesas que seriam de locações de equipamentos, telefonia fixa, móvel, e anuidades que são de responsabilidade da chefia de gabinete. Obrigado, senhora Ivone Raque, agente de orçamento da chefia de gabinete. Nesse momento, abra palavras aos vereadores que, caso queiram se utilizar por cinco minutos, e também já abra as inscrições para as pessoas que queiram utilizar por dois minutos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá, por cinco minutos. Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo, aos presentes, às vereadoras e os vereadores. Bom, primeiro, eu quero desejar, pronto, restabelecimento para o senhor Jurandir. Em segundo, eu fico contente que as duas representantes sejam mulheres. Você está, agora você é um terço, viu, presidente? As duas mulheres são dois terços na mesa, isso muito me alegra. Mas, eu queria receber o texto e fazer apenas algumas questões. Vocês disseram, desculpa, Ivone, você disse que a distribuição gratuita tem um porcentagem. Eu queria saber essa distribuição gratuita, o que que é, né? Depois, eu acho muito legal que vocês colocaram que é prover as autarquias, tem para cerimonial, mas eu queria só entender o que é que é a questão esportiva, manutenção. As minhas perguntas são muito mais de entender o que que é que está nessas rubricas do que de questionar. Porque um orçamento de 0,09 é insignificante, né? Então, eu só, eu queria apenas a descrição do que que é esse negócio esportivo, o que que é essa distribuição gratuita. Passagem para a viagem apenas e exclusivamente dos secretários e prefeitos, é isso? Ou mais? Eu só quero explicação. Se eu, portanto, usei muito menos o tempo, se eu tiver mais alguma dúvida, eu volto a perguntar. Mas eu quero apenas esclarecimento. Muito obrigada. Não havendo mais vereadores para questionamento e não havendo inscritos, passo a palavra à agente de orçamento da chefia de gabinete, a senhora Ivone Raque. Ok. Vereadora, com relação às passagens, sim, as passagens são pertinentes a viagens do prefeito e quando eu digo representantes, são de secretários que na maioria dos casos viajam representando o prefeito, Brasília, em algum caso, em algum ministério. Então, a gente englobou um valor já considerando que os secretários estarão utilizando esta verba quando representando o prefeito. Ok? Com relação ao material de bem ou serviço de distribuição gratuita, esta parte é feita mais, está incluído mais na parte do cerimonial. Quando existe alguma campanha, alguma coisa específica, nós poderíamos estar utilizando esta rubrica. não necessariamente é utilizada, mas a gente deixa um valor lá, tanto que é um valor de 10 mil reais simplesmente para termos como suporte. Ok? Oi? Material? Ah, sim. Premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas. Este caso também é utilizado pela parte do cerimonial e em alguns casos também é tipo assim, quando tem alguma premiação de algum evento, alguma coisa, então a gente também deixou um aporte lá. Este ano não utilizamos nada, mas a gente deixa um valor para estar sendo feito. Ok? Sim. Ok. agradeço a senhora Ivone Hacke, agente de orçamento da chefia de gabinete, agradeço aqui também a Cristiane Megali, que compõe a mesa, chefe de divisão administrativa, em seu nome, Ivone, cumprimento a todos os funcionários da chefia de gabinete do governo, quero aqui já levar as minhas estimas ao chefe de gabinete Jurandir a desejar a sua melhora e a sua recuperação o mais breve possível e agradecer os esclarecimentos e explanação que vocês trouxeram aqui para os vereadores e para quem nos acompanha em casa também pela TV Câmara. Quero agradecer a presença dos vereadores que se fazem presente em nome do vereador Jorge Tadeu, quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, a assessoria, a imprensa presente, não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou por encerrado e que Deus abençoe a todos.